Em Uma Mata Em Um Nordeste Sempre Rejeitado Em Um Cercão Que Não Quer Desistir Num Pajéu Que Mesmo Rastejando Vai Andando Foi Que Começou Iguaraci Luz, Sol Brilhante Se Inspiraram Pra Te Nomear Porque Enquanto Você Progredir Iguaraci E Seus Raios Vão Sempre Brilhar Luz, Sol Brilhante Se Inspiraram Pra Te Nomear Porque Enquanto Você Progredir Iguaraci E Seus Raios Vão Sempre Brilhar De Uma Igreja Pra Que Os Fies Em Orações Pudessem Refletir Com Uma Fé De Que Perdendo A Guerra Vai A Luta Meu Lugar Começou A Existir De Uma Vila Sem Conhecimentos Um Povo Humilde E Um Tanto Carente E Da Vontade Tivesse A Vontade E Liberdade E Liberdade Iguaraci Tá Independente Luz, Sol Brilhante Se Inspiraram Pra Te Nomear Porque Enquanto Você Progredir Iguaraci E Seus Raios Vão Sempre Brilhar Luz, Sol Brilhante Se Inspiraram Pra Te Nomear Porque Enquanto Você Progredir Iguaraci Os seus raios vão sempre brilhar De um ouro branco cheio de esperanças Como cultura do nosso sertão Do sacrifício de um agricultor De um lavrador pra ter água nessa região De um povo humilde que sempre pediu Para a democracia progredir E de um homem que só fez lutar pra nos criar Foi quem começou em Guaracir O sol brilhante Se inspiraram pra te nomear Porque enquanto você progredir Igual assim os seus raios vão sempre brilhar O sol brilhante Se inspiraram pra te nomear Porque enquanto você progredir Igual assim os seus raios vão sempre brilhar O sol brilhante Se inspiraram pra te nomear Porque enquanto você progredir Igual assim os seus raios vão sempre brilhar O sol brilhante Se inspiraram pra te nomear Porque enquanto você progredir Porque enquanto você progredir Igual assim os seus raios vão sempre brilhar Igual assim os seus raios vão sempre brilhar